Jesus Jesus ia se aproximando E trouxeram-lhe um homem Que não podia ouvir E também falava com dificuldade Tamanha era sua necessidade É bem assim na vida da gente Tem coisa que não anda E aquilo que anda funciona mal É nessa hora que Jesus faz A diferença é só sair da multidão Pra Ele operar Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando Evadar Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando Evadar É nessa hora que Jesus faz A diferença é só sair da multidão Pra Ele operar Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando Evadar Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando Jesus tocou Na língua do homem Depois cuspiu E tocou também em seu ouvido E suspirou E suspirou Olhou pra o céu E preparou Refadar Refadar Abre-te Abre-te Refadar 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 O ouvido ouviu E a boca falou Sem dificuldade O homem foi curador Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando Refadar Refadar Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando Refadar 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 O que é isso?